Galera, galera, olha só o que fizeram nessa academia, rapaz, tá vendo essa magrelinha, hein? Você olha pra ela e fala assim, né, essa magrelinha tá com nada, não, rapaz, mas não, não se engane. Germani Wippe é campeã mundial de Muay Thai, sinistra, onde bate, nasce, mais cabelo, não. Rapaz, ela é acostumada a dar canelada nos bancos da praça, ela sai correndo igual uma doida, parecendo a Zamboch. Ela é uma versão Chuck Norris feminina, cara. Ela é sinistra, invicta, ela treina com o homem, ela bate pesado, ela é brava. Mas o que fizeram nessa academia, lá? Pode ver que ela treina já tem um pouco mais de seis anos, sinistra, competidora ativa, vive disso. Lutador de Muay Thai profissional, né, mano? E aí? Vai, cara, e ela representa lá, o país dela aí, cara, mano, não tem o que falar. Mas o que fizeram com essa pessoa, com essa academia, rapaz? Pegaram ela, levaram na academia como se ela fosse uma iniciante e puseram ela pra treinar com a galera, rapaz. Olha só que sacanagem, rapaz. Não é quando você pega uma faixa preta, muito brabo, e põe ele pra treinar sem falar nada com as faixas brancas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Você pode ver que ela chegou ali, fazendo uma gracinha, com a cara de nerd, de óculos e tudo mais. O pessoal ali ajudando, né, pessoal muito gente boa, né, cara? Como todas as academias é. Dando aquela moral pra ela, ensinando ela a dar um soquinho, né, cara? Ali, olha, o cara todo ali, olha só, rapaz. Mano, é muita sacanagem. Sabe aqueles caras orgulhosos, assim, que não apanha de jeito nenhum no treino, que dá a vida pra ser na final do campeonato mundial? Imagina só como um cara desse ficou depois que ela começou a descer essa raivada nele, né, rapaz? Mano, a direção da trollagem foi magnífica, rapaz. Existe um vídeo assim no jiu-jitsu, né, um cara com faixa preta brabo, foi treinar com os menos graduados ali, passou o carro em geral e ninguém entendeu nada. Mas agora que vocês vão ver, mano, você pode ver ali, ó, que ela tá fazendo uma luvinha com o cara... Oita, olha só, e ela só fingindo de besta, né, cara? Bem de besta, essa magrarinha não tem nada. Imagina tomar uma canelada dessa mulher aí, rapaz, você tá doido, rapaz? Eu entorto o chá assim na hora, parabéns, chega a trincar. E ali, ó, o carinha fazendo gracinha, de repente ela vai ligar o turbo pra cima dele, rapaz. E você pode ver, ó, todo mundo ali aproveitando, né, cara? Porque, oxe, tem coisa melhor do que você treinar com iniciante, que você pensa que você é o Bruce Lee, né, cara? Porque a pessoa não sabe fazer nada, então você tá sempre um milhão de vezes superior, né? Mas vai chegar uma hora que ela vai ligar o modo Brukutu pra cima desse povo aí, rapaz. E vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, beleza. Agora vai começar ali, ela mostrar realmente o que ela é capaz de fazer, né, mano? Depois de mostrar tudo o treino dela ali, tudo, de repente ela vai ligar o turbo, né? Então, mano de Deus, você tá doido, rapaz? Olha só, rapaz, eita, lasqueiro, vai matar o magrelo, cabo de vassoura? Eita, já derrubou o homem, tá doido aí, quebrou os castelos, rapaz? Eita, lasqueiro, toma jab direto, nosso senhor da Mortal Kombat, rapaz. Eita, vai matar o magrelo, rapaz? Vixe, mano, o homem cagou um saco de batata e já... Ah, agora acabou a de ver a graça, né? E ela falou assim, você não vai voltar, né? Toma ali, rodo, rapaz, mano. Puxa, essa mulher é boa demais no rodo, hein? Você tá doido? Campeão mundial de rodo. Mano, e tá ali Mortal Kombat, rapaz, de Deus, mano de Deus. Ninguém tá entendendo nada, do nada a mulher vira o Bruce Lee, o Saitama ali, o Goku. Mano, toma um coitinho só, rapaz. Cara, desmaiou o homem, rapaz. Cara, ui, é isso, mano. E o pessoal vai ali depois e conta que é uma trollagem, né? Ninguém entendeu nada. Rapaz, imagina só, rapaz, você tá do nada, a mulher transforma no Satanás ali. Deixa no comentário o que você achou desse trem, rapaz. Ele tá doido, que trollagem foi essa, hein? Fui.